Alô, alô? Ah, sou um conselho de amigo. Não se esqueça de não deixar ninguém entrar na sala dos fundos. É explicitamente proibido. A gerência foi avisada de que o animatrônico detonado está se morto. E aqui está, meu corpo nesse pesadelo. Acho melhor não olhar demais. Foi algo tão rápido, um homem no passado. Foi algo que ele iria repetir. Sou amagrecido, e eu estou aqui. Poderoso e aplativo, vou te seguir. Dios a se soltar, não te assustar, se eu sou a maldição. Então foi louco que eu dividi, me esconder, e o sangue a escorrer veio me depumar. O césar me apertar, me fazer me mirar, mas a alma me ver. Sou ame, purpura, venha ver o chão rolar. Jogue as luzes sobre mim, eu estou pronto, procede. Projeito, purpura, eu vou te fazer chorar. Não preste atenção nos fantasmas, é melhor que corra. Escute a voz, come purpura, e então morra. O tempo voa, o sangue dentro desta roupa, é tudo o que eu podia sentir. Só que estou aqui, para eu poder fugir, e para sempre estou preso aqui. E agora eu soco, com medo e dor, meus fantasmas aparecem, nessa prisão. Pra se libertar, mas irão queimar, no fogo eterno, que está por vir. Eu tive de me prender, eu fiz em me esconder, e o sangue a esconder, veio me depumar. O césar me apertar, me fazendo mirar, mas a alma me ver. Sou ame, purpura, venha ver o chão rolar. Jogue as luzes sobre mim, eu estou pronto, procede. Tudo é cultural, eu vou te fazer chorar. Não preste atenção nos fantasmas, é melhor que corra. Escute a voz, me purpura, e então morra.